Música Bancada Fratiline Russo, atorizou o problema, ex-professor contratado Sira, com a resolução Russe-Parlamento Nacional. Bancada Fratiline Russo, atorizou o problema, ex-professor contratado Sira, atorizou o problema, ex-professor contratado Sira, com a resolução do Parlamento Nacional aprovou. Não é, a resolução do problema, não é, o lais, não é justo, também não é, não é, mas o contrato remata, não é, mas se continua, não é, estudante Sira. A educação, o direito de julgar, problemas, Sira, não é, mas ministra, agora, a resolução, e, então, a tudo que está, ministra, a respeito segundo órgão soberano, e não ministra, nem a competência, mas vota, nem o falo segundo órgão soberano, e, então. Háu levanta problema, ainda, também, e háu, né, contato eleitoral, e há semana, com o clube, e, então, a comunidade Sira sempre levanta questão, ainda, também, e, então, a professora Sira, ainda, a base é o suficiente. Há, também, preocupação, né, vice-ministro do assunto parlamentar, aderitou, até, desde o início, o governo falou na recrutamento do professor Rihon Roresin, não dá, não, nem, atuou a colocação da escola Sira, nem bem menos, professor. O ente, me, quando a resolução do parlamento, eu, repito, e, então, a lida, resolução, né, e, reponto, rua, recomendação, rua, recomendação, dia, primeiro, né, automaticamente, o label implementa, também, decreto, lei, ser, deve, que o oitavo governo introduz, label, e, então, a metade, então, a recomendação, número segundo, a lei, que, em resolução do parlamento, né, governo, ralatou, desde o início, também, que, recrutou, na vaga online, o professor, professor, logo, que, da Rihon Roresin, agora, preparado, para distribuir, para a escola Sira, nem bem menos, professor Sira. Né, recrutamento, dalro, a dit, ánimo, e, teneu, o an, Sira, feito, o mane, prensa, vaga, de, atrai, professor, permanente, nem, asteb, teves. Tau, te, hilira, né, bem, tamo, contratado, Sira, meado, dois mil, vinte e três, recrutan, né, lá, implementa, de, kretul, tol, un, de, bekoitá, o gobernador, produz. Balucho, secundário, mos, recrutas, aí, contratado. Halo, lei, hatete, buat, Cielo, kida, contratado, implemento, Cielo, kida. Tane, mag, sacrifique, tene, inang, amansira. Aling, maun, Sira, naibagora, si, halou, manifestas, saune. Resolução, né, Parlamento Nasional, la prova, lihusi, sesang, plenaria, ordinária, e, alorong, ronu, resen, hitu, fulan, mayu, tinang, né, ho, votu a favor, lima, nul, resen, sia, contra zero, no, abstensão zero. Objetivo, Sira, resolução, né, atu, apoia, solução, ba, ex-profesor, kontratado, Sira, nebe, durante, né, ha, mo, su, polemica, ya, setor edukasang. Tu, ir, dadus, ex-profesor, kontratado, tinang, ronu, ronu, resen, tolu, nebe, mag, guvernu, da, sia, la, estenda, kontratu, hamutuk, krihun, e, da, atu, satresen, ekipa cobertura, zi, amen.